Lembra o pai eu faço, vai lá com o chão, Criar a missa, vai em alívio. 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 E na que é morir, na que é morir E por onde é o meu amor E na que é morir, e na que é morir E se soube o salgato E aí, já me lhe pôde de joie, né lá E aí, já me lhe pôde de voa Ata a perda, a perda Ata a perda, a perda